Aí, nesse nosso segundo vídeo aqui de Castlevania, Ghost of Darkness, eu já consegui fazer o Battle T-Type e ir pro tipo Itei, agora eu aprendi também a fazer aquele movimento chamado Shoulder Rider, que é pra derrubar aquelas estátuas que estão bloqueando o caminho, é esse aqui ó, olha como é que ele é, é muito estranho, namorado, não sei, vamos ver o Shark. Aqui, ele evolui disso aqui ó, o primeiro que tava nesse né, o primeiro, eu falei isso aqui ó, com 40 de espada, aí ó, foi pra isso, eu peguei 90 especial e foi pra Itei, olha lá, estranho, agora, aí você ficar um pouco mais lutando com ele que ele vai aprender, olha aqui, vai aprender um movimento chamado Shoulder Rider, Aí você vai lá, tem que sair daqui primeiro, daqui a loja da Júlia, aí ele aprendeu o Shoulder Rider, aí eu vou mostrar agora como é que é, escolhe aqui ó, Shoulder Rider, aperta Triângulo né, olha lá, aí você pode andar acima dele, e a moral, vamos lá no mapa agora, vai saber onde é que fica e que é lugar. Acho que é aqui não, é no outro mapa, é no, é na floresta aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 E aí